Hoje estou feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Hoje estou feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Jesus é luz Jesus é vida Jesus é força e poder Ele é o Deus das maravilhas Só Ele é quem me faz vencer Só Ele é quem me faz vencer Jesus mudou a minha vida E vai mudar sua também Com muita fé Com muita fé E alegria O seu caminho me faz bem Estou feliz Meu Salvador Meu Salvador Por ter você em minha vida Só com você Tenho alegria De semear felicidade De semear felicidade Jesus mudou A minha vida E vai mudar sua vida E vai mudar sua vida Com muita fé Eu tenho você Tenho alegria De semear felicidade Felicidade